Nananana Lembro-me de um baleia Perdida na beira Na terra que nasceu Nasceu Lembro-me de um menino Que andava solzinho Sonhava que não devia ser Sonhava ser cantor de um cantinho timido Com a força de Deus vencer Nessa pequena aldeia Um menino era eu E hoje cantar em cada canção Trago esse lugar pro meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje cantar não posso esquecer Naquele lugar que eu me vi nascer Sobto ao morro do mar Naquele cantinho E o sonho de menino Tenho a vida que eu fiz Não sei o que eu fiz Mas é a vida que eu escolhi Isso lhe já o amor Mas isso lhe cantou Mas é o tempo que eu pudi Se eu pudesse voltar De novo sonhar Faria o tempo fora e crer E aquele menino Eu moraria a ser E hoje cantar em cada canção Trago esse lugar pro meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje cantar não posso esquecer Naquele lugar que eu me vi nascer Não vou recordar Naquele cantinho E o sonho de menino E o sonho de menino E hoje cantar em cada canção Trago esse lugar pro meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje cantar não posso esquecer Naquele lugar que eu me vi nascer Tão bom recordar Tão bom recordar Aquele cantinho E o sonho de menino E hoje cantar em cada canção Trago esse lugar pro meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje cantar em cada canção E hoje cantar não posso esquecer Naquele lugar que eu me vi nascer Não vou recordar Aquele cantinho E o sonho de menino